O Lucas Selfie falou assim, ai que tudo, amo Nicole. Ah, eu amo ele. Maravilhoso. Ele tá indo na Supervidão e tá direto também. É? Ele é tudo. Vai, pega as perguntinhas. O Lucas trabalhou comigo no pânico. Pois é. O Júlio trabalhou também na sua época? Não, será? Não. Não sei. Não, não sei ele não. Eu não assistia ele não. Ele é bozinho? O Júlio, meu marido? É. É. Senão não teria casado com ele, né, Nicole? É. Não, mas eu não assistia ele não. Ela vai falar que não, né? A polêmica. Ah, ele não é bonzinho, viu? Ele é. Brincadeira. Mas... Ele me belisca, me bate. Meu Deus do céu. Olha aqui. É que eu não assisti... Sabia que eu não... Eu não assistia ele no pânico, né? Eu não fazia ideia. Mas essas coisas que são muito pesadas, assim, eu não assisto. Não tenho coragem. Porque ele fazia um negócio de dar soco na cara do povo, né? Era o bate-o-regaça. Nossa. Sério, amiga? Olha isso. Você lembra? Não. Foi depois. Foi depois? Então. Nossa. Ai. E aí, eu não... Eu não tenho coragem de assistir. Porque o meu maridinho, ele é tão fofinho. Era tipo Antônio Nunes. Estimulava ele e o lado agressivo dele, né? Não. Ai. Meu Deus. Não, eram desafios, eu acho. Era... Ai, eu não sei. Eu não assistia. Pergunta aí. Quem errava, levava um soco na cara. Eu não lembro desse. Quem se perdesse, o outro time tinha o direito de dar um soco na cara. E aí, ficava um tempo inteiro, alguém perdia. Então... É. Igual briga de gala. Aquelas brigas antigas. Aí, eu... Então... Aí, eu nem assistia. Mas bombava, de certo. Bombava. Porque o povo gostava dessas coisas. É. Eu acho que sim. Na época, super. Só que aí, eu não... Tipo Antônio Nunes, que batia um na perna do outro. Antônio Nunes. Nossa. Não é? Lembra no colégio isso, gente. Eu fazia no colégio. É. A perna ficava vermelha de tanto bater. Pois é. Lembrei. Lembrei desse surto. Lembrei. Não, é do Júlio. O que eu ia falar é que eu não assisto. Porque eu não... Eu prefiro nem ver esses vídeos. É, né? Não vai ficar com medo, né? Passada, passada. Não, não é medo. Mas é tipo... Não, não é nem de passar. Porque eu acho que... Bobo, né? Deixa ele gravar as coisas dele. É o trabalho dele, entendeu? Aí em casa ele é outra pessoa. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.